Você já chegou em algum rio e se perguntou quais espécies de peixe será que tem aqui? Essa é uma pergunta muito comum. Há várias maneiras de tentar descobrir isso. As mais normais são pescas com diversos apetrechos, mas em rios que possuem alguma visibilidade, como é o caso do rio Xingu, existe uma outra forma, que é usando uma isca e uma câmera que filme embaixo d'água. E se a gente abrisse uma lata de sardinha e deixássemos no fundo do rio? Quais espécies será que vão ser atraídas? Bom, isso vai variar de local para local, claro. E existem várias pesquisas sendo desenvolvidas para responder essa pergunta. Eu coloquei agora aqui uma sequência de vídeos que é para vocês terem uma sensação de como é feita uma pesquisa dessas. Você pode passar muitos minutos observando os peixes e tentando diferenciar as espécies e dar nome para elas. E eu quero então que vocês participem dessa pesquisa com a gente. Então olhe todo o vídeo e respondam algumas perguntas para a gente. Será que tem algum padrão nesses animais que vão aparecer no vídeo? Quais as espécies que chegam primeiro? Será que são os carnívoros de topo ou são os meros oportunistas? O número de espécies, a ordem de quem chega primeiro e até mesmo a abundância dessas espécies varia de um ambiente para o outro? Vocês podem até pegar um papel, caneta e ir anotando as características. É como a gente faz o nosso trabalho aqui no laboratório. E vocês vão observar que os ambientes vão variar. Eu vou colocar algumas informações durante o vídeo dos ambientes. E vocês vão ver que em alguns deles não vai ter tantas espécies assim ou o número de espécies vai variar. Beleza, pessoal? Então bora lá. Papel e caneta na mão. Vamos tentar descobrir se existe algum padrão aqui entre os diferentes ambientes e as espécies que chegam nas iscas. Ah, é importante observar que nenhuma lata foi deixada no fundo do rio. Assim que terminou o experimento a gente retira as latas e leva de volta para a embarcação. Tchau. 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 Tchau.